Fala pessoal, seja bem-vindos a mais um vídeo e no vídeo de hoje pessoal, eu crio com vocês juntos aí com a cena interna no Lumen 2023, mais precisamente de uma cozinha mas antes eu peço que vocês assistam o vídeo até o final turma porque o vídeo de hoje tem muita informação, vocês deixarem passar qualquer coisa pode ser que vocês se enrolem aí, deixem passar alguma coisa e o render não fique exatamente tão realista assim então assiste até o final e no final também eu vou estar mostrando como vocês vão estar tendo acesso ao Lumen 2023 de forma gratuita e também até acesso a todos os blocos que eu vou estar trabalhando nessa cena dito isso, eu vou aqui para a tela do Lumen, já importei o modelo e vocês estão vendo que está tudo desconfigurado, então eu vou começar configurando aqui os materiais depois a gente vai estar dando a configurado na iluminação e depois na humanização aqui, inserindo os blocos vou assinar aqui pela parede turma, eu gosto de estar trabalhando um material mais simples mas não chapado, não gosto de deixar só branco, então eu gosto de trabalhar com materialzinho de gesso aqui, vocês podem estar variando, mas é sempre importante que vocês coloquem um material que tenha algum tipo de textura coloquei esse aqui, mas vocês podem estar indo por outro que tenha textura só para que a gente consiga ter uma profundidade, esse aqui já estava aí marcado vou utilizar esse aqui, tem umas bolinhas o que eu vou fazer nele, primeira coisa, é diminuir a escala para que a gente não fique com ela tão evidente assim certo? mas a gente consiga ainda assim ter uma profundidade com esse material não fique 100% chapado, certo? então ok aqui o restante dos materiais turma, são todos os materiais que eu mesmo criei para essa cena, então eu também vou estar disponibilizando eles para vocês estarem inserindo aí no render de vocês essa modelagem que eu criei também aqui pessoal ela é bem detalhada, certo? então cada peça dessa aqui ela é uma peça independente certo? ela aqui não é tudo uma coisa só as portinhas foram modeladas o puxador também eles não estão se encontrando então vocês estão vendo aqui, olha tem um encontro de uma peça e outra isso é o que faz um render ter um maior realismo esse modelo aqui, turma projeto eu não vou estar disponibilizando mas os blocos que eu vou estar inserindo nele aqui eu vou estar disponibilizando no vídeo de hoje, certo? então para a bancada eu vou estar utilizando esse materialzinho aqui, olha da minha biblioteca que é esse aqui de mármore, certo? vou estar utilizando ele vocês podem ver que ele tem bastante propriedade ele tem algumas falhas aqui eu não gosto de estar trabalhando com material 100% reto então vocês podem ver que aqui, olha tem algumas falhas de mármore a textura dela também está em 4K então o realismo vai ficar maior ainda então o que eu vou fazer agora é dar um confirmar e eu vou colocar também esse mármore nessa parede de cá para essas partes de metais aqui, turma eu também configurei um tipo de material que é esse aqui, metalpia agora não dá para ver muito a propriedade dele porque não está ligado o raytracing mas aqui vocês podem notar que a rugosidade dele está em 125% reflectividade eu deixei em 0% porque não influencia em muita coisa e o metálico eu deixei em 200% esse mesmo material de metal, pessoal a gente vai utilizar ele em outras coisas já aqui da cozinha como por exemplo aqui o sugar algumas partes aqui do cooktop então eu vou inserir aqui, olha essa parte do forno também esse mesmo tipo de material vou inserir também aqui no sugar e também vou inserir nessas partezinhas aqui de metal do cooktop pronto, o que eu vou ajustar agora, turma são alguns outros materiais que não é dessa biblioteca mas é uns materiais mais padrões aqui nessa parte de preto mesmo eu vou deixar ela espelhada então eu vou deixar aqui tudo reflexivo essa parte aqui dos botões como é um plástico eu não vou deixar ele 100% brilhoso mas eu vou deixar ele com uma tonalidade mais fosca então para isso eu vou manter aqui em 130% e só vou aumentar a refletibilidade e também vou utilizar esse mesmo material de metal aqui para os puxadores para o material da marcenaria, turma para dar alguma profundidade eu também vou utilizar o material de cimento queimado aqui da minha biblioteca eu só vou mudar a cor dela e também a escala do mapa para que a gente não veja tão tão marcada assim a marcenaria então o que eu vou fazer eu vou vir aqui em configurações vou aumentar mais um pouco é, no caso aumentar aqui mais um pouco também vou mexer aqui na escala de cores para que ele não fique tão marcado assim vou deixar ele mais escuro um pouquinho vocês estão vendo que aqui, olha a gente já consegue ver a questão da marcação então a gente tem que se atentar muito bem para que não fique assim ou a gente diminui ou a gente escala para deixar ele maiorzinho feito isso vou dar um copiar e vou inserir essas outras partes aqui da marcenaria para a parte de vidro turma eu vou utilizar um vidro padrão mesmo aqui do Lumion vocês podem estar utilizando esse interior glass e aqui dentro vocês estão vendo que tem uma parte de metal também então o que eu vou fazer é também configurar esse material aqui de metal para que a gente consiga ver de longe que ele tem uma propriedade reflexiva pronto, feito isso agora eu vou configurar o piso o piso também já vou estar pronto aqui, olha já deixei pronto o piso é um material simples de piso certo? não tem muita propriedade ele é cinza em formato retangular e aqui eu vou colocar outro tipo de piso vou deixar um amadeirado aqui aqui para a parte da porta pessoal eu vou utilizar o mesmo material de metal só vou mudar algumas coisas da propriedade dele para que não fique tão brilhoso assim eu vou deixar ele mais escuro e também não tão reflexivo vou deixar aqui na metade pronto, terminado essa parte agora eu vou inserir os blocos dessa cena para dar uma humanizada a mais aqui pronto, começando agora a parte de blocos de humanização vou começar saltando aqui logo a geladeira todos esses blocos eu vou estar disponibilizando para vocês lá no meu canal do Telegram então assista até o final no final eu vou dar o acesso também já vai deixando um like aí no vídeo se você estiver gostando certo? coloquei a geladeira é sempre bom também a gente dar humanizada colocando alguns sensílios aqui em cima então coloquei um filtrozinho para a gente dar uma preenchida coloquei também copos pontos de tomadas também turma porque é sempre importante a gente colocar tem gente que esquece de colocar isso isso é de suma importância a gente está colocando vou saltar também um faqueiro aqui para dar uma preenchida coloquei também uma panelinha aqui em cima do Cooktop para dar mais uma funcionabilidade para ele e também coloquei alguns aqui dentro para que a gente visse de longe mais preenchido se vocês quiserem estar preenchendo com mais panelinhas aqui fica mais interessante ainda mas o ângulo que eu ia pegar que era de cima não ia mostrar muito então eu não quis gastar muita memória do computador enchendo isso aqui de panelas mas caso vocês façam um render de frente é bem legal que vocês dêem uma preenchida aí também para ficar mais bacana o render de vocês cerna dessa parte aqui de humanização certo a parte de iluminação eu coloquei aqui embaixo que foi um um spotzinho um área light para dar uma iluminada no balcão vocês vão ver quando a gente estiver colocando os efeitos lá na frente também coloquei um ponto de iluminação aqui vindo da sala certo sem muito segredo eles dois são em tonalidade mais amarela e a gente vai conseguir notar isso quando a gente colocar aqui nos efeitos do Lumion pronto chegando aqui na parte de efeitos turma eu escolhi essa cena mais de cima como vocês podem ver e eu dei uma fechada mais nela na angulação da câmera para que mostrasse a parte aqui da geladeira e ela mais fechadinha na parte da bancada certo é uma cena mais artística a gente não olha muito muito bem a marcenaria como ela está distribuída é só para a gente ter uma noção aí de iluminação e fotografia então eu mantive aqui esse modelo imagem e eu fui saltando primeiramente aqui pessoal o ray tracing certo já que a gente não utiliza mais os efeitos aqui de iluminação de reflexo então é importante a gente já começar saltando pelo ray tracing certo deixar aqui tudo no máximo para que a gente tivesse o melhor resultado possível só para a gente dar uma analisada aqui na iluminação certo a iluminação está bem estourada para cá porque eu ainda não escolhi o sol olha como está estourada então é a segunda coisa que eu vou fazer vou escolher o sol aqui até os reais e eu vou utilizar esse aqui nublado turma para não entrar tanta luz forte assim ela vinha uma luz mais difusa então vocês podem notar olha que a luz já não fica mais tão marcada como aquela que estava aqui olha ela é uma luz mais difusa o terceiro efeito foi o de correção de cor para alcançar aquele resultado que vocês viram aí do começo eu diminui aqui deixei a temperatura mais baixa 38% deixei o matiz em 55% eu quis ele mais esverdeado eu quis criar uma imagem mais mais melancólica e sendo assim eu diminui mais um pouco também a saturação para que ela não tivesse tanta cor assim exposta ficasse uma cor mais morta sem muita cor destacando o quarto efeito foi de profundidade de campo então aqui eu escolhi somente o ponto que eu queria focar que era da bancada da pia aqui dei um ok e deixei a quantidade aqui em 18 então aqui vocês podem ver que algumas coisas vão ficar um pouco borradas já é justamente por conta dessa profundidade de campo o de reflexo de lente também turma que é o efeito que eu gosto bastante de utilizar justamente para algumas partes de brilho a gente ter um destaque a mais como por exemplo aqui olha caso a gente não use esse reflexo de lente a gente não tem então é bem interessante a gente utilizar esse tipo de efeito aqui então esses foram os efeitos que eu criei para a minha cena certo turma a imagem final ficou assim depois de renderizado certo não mexi mais em nada aqui eu queria agora saber da opinião de vocês vocês gostaram do vídeo eu peço que vocês curtam compartilhem comentem se inscrevam no canal vou estar deixando aqui embaixo também pessoal o QR Code que vocês vão ter acesso lá ao meu canal do Telegram e lá vocês vão ter acesso a esses bloquinhos que eu distribuí aqui os materiais e também ao Lumion 2023 certo dito isso curta compartilha comenta se inscreve no canal valeu turma e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo